Olá, meus bonitos e minhas bonitas! Fala para vocês, Milton Balof. Papá chegou, dinheiro entrou. Sim! Já imaginou a possibilidade de ganhar mais de mil Kwanzas em um dia apenas usando o seu Instagram? Sim, é possível e eu vou mostrar passo a passo como fazer isso. E tudo o que eu penso é que você subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo, incentiva a trazer mais conteúdos como esse. Estamos juntos! Vamos embora! E se você ainda não segue, comece a seguir agora a Milton Balof oficial. Todo conteúdo sai aqui em primeira mão. Já somos mais de 107 mil. Queres fazer parte? Subscreva, dê um like no vídeo, que isso nos ajuda muito. Vamos embora para essa plataforma que tu paga mil Kwanzas diários, só apenas com o seu Instagram. Vamos embora? Vamos! Lembrando que esse link que eu acessei vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, né? Link. Clicou e passou para o nosso encurtador de 15 segundos apenas. Sim, 15 segundos. Aguarde por 15 segundos e vais ter acesso ao site que vai te dar uma renda extra na internet em Angola. Vamos embora! Está aqui. Está aqui. Está aqui. Aguarde pelo seu link. São 15 segundos apenas. Vamos embora! Paciência. Aqui, clicou e este é o site que vai te fazer ter essa renda. Sim, é possível e eu vou te mostrar passo a passo. Ganhar no Insta, exatamente como o nome diz. Ganhar com o seu Instagram. Sim, a sua conta do Instagram vai trabalhar e vai te gerar receita. Vambora! Começar a ganhar. Tu vais criar uma conta. Cadastra-se. Vais colocar o seu e-mail, sua senha. Senha. E efetuar cadastro. Sim, eu já fiz o cadastro e para nos poupar tempo eu vou entrar na minha conta. Vambora! Entrando na minha conta, eu comecei a trabalhar aqui recentemente e veja aí o meu saldo. Veja aqui. Dezesseis reais. Dezesseis reais e trezentos e quarenta e quatro cêntimos. Vamos ver quanto é que isso dá. Em quantas? Dezesseis reais. Dezesseis reais brasileiros dá-te isso. Mil e trezentos e vinte quantas. Exatamente. Em apenas, em menos de quarenta e oito horas, tu tens esse valor. E como é que você arrecada isso? Veja aqui. Entrei na minha conta. Tu podes ganhar por links de afiliado. O sistema fala contigo. Olha aqui. Quer ganhar cinco por cento de todos os saques dos seus indicados? Tu envia. Este é o meu link de afiliado. Tu vais ter o teu. Copias o link de afiliado. Envia para os teus amigos e todos que se cadastrarem. Adastrarem. No ato de saco, tu ganhas cinco por cento. Exatamente. Cinco por cento disso. Está aqui. Tudo. Novidades. Tudo aqui. E eu vou vos mostrar como ganhar. Com o sistema de automação. Exato. Automação ganhar no Insta versão 3. É isso mesmo. Este sistema te permite trabalhar sem mexer um dedo. É automático. E você começa a aprender. Gostaste? Vou te mostrar como. Baixar a automação. Está aqui. Tem uma explicação. Efetuar o download. Olha. Eu já baixei, né? Mas, vamos aqui. Este é o sistema. Start. E tu começas a baixar o teu sistema. Exato. Baixou. Eu vou abrir com vocês. Aqui o sistema. Vou renomear porque eu tenho um similar. MB. Pronto. Vou extrair. Extrair. MB. Está aqui o sistema. Ele vai te dar esses ficheiros todos. Sim. É um sistema automático. Tu só precisas colocar a tua conta do Insta e trabalhar com ele. Está aqui. Abrir. Ganhar no Insta. Isso é um boot que trabalha automaticamente. Essa é a estrutura do boot. Pois é. Aqui tu vai colocar o seu e-mail. que você registrou no Ganhar no Insta. Vasco colocar aqui a senha. Efetuar login. Isso. Olha aqui. Eu já tenho a minha conta logada. Assim. Aqui tu vasco adicionar as contas do Instagram. Aqui o usuário do Insta, a senha do Insta, que vão trabalhar, realizar ações. Tudo isso. Tens o teu Instagram. Vasco colocar aqui. No meu caso. Vamos lá. Milton. Valor. Aqui. A senha. E meta trabalhar. Olha aqui. Eu já tenho. Ele aqui a realizar algumas ações. Automaticamente. Sim. Há dois dias. Automaticamente a realizar essas ações. E isso é que garante aquele meu saldo. Sim. Veja aqui. Eu se voltar para aqui. Vamos ver. Eu tenho isso num processo automatizado. Sim. Automatizado. Tu podes ganhar dinheiro com o teu Instagram. E essa é uma das várias formas que eu trago aqui no canal. Subscreva. Dê um like. Porque isso nos ajuda muito. Eu trago conteúdos que te ajudam a ter uma renda extra na internet em Angola. Visite o site também. MiltonBalor.com Sim. Visite MiltonBalor.com Porque é uma ótima forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim. Aqui. Tem muita coisa para ti. Aqui na área blog. Tem muito conteúdo que vão te ajudar nesse processo de ganho na internet em Angola. E se você quiser ser nosso parceiro aqui. Você quer ser nosso parceiro e ganhar mais daqui. Crie conta e ganhe dinheiro. Aqui. Exatamente isso. Tem vídeo explicando da nossa plataforma aqui no canal. Então, subscreva. Dê um like. Isso nos ajuda muito. Falou para vocês. MiltonBalor.